Meu Paz Inácego Meu Paz Inácego Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passinho do choro, quero ver você mexer Swing a meu página, bota pra moer No passinho do choro, quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passinho do choro, quero ver você mexer Swing a meu página, bota pra moer Vale o swing dos menina e doidão Se joga, se joga Toca, 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 toca nós aí Isso é o Paz da doidão No chote ou no piseiro, chega, vem pra cá Swing a meu página, bota pra atorar A cidade grande no interior Até na aldeia o meu forró chegou No chote ou no piseiro, chega, vem, vai cá Swing a meu página, bota pra atorar Na cidade grande no interior Até na aldeia o meu forró chegou Pra não vinha dançar de frente do paredão Pra beber cachaça sofrendo do coração Meu Paz Inácego No passinho do choro, quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passinho do choro, quero ver você mexer Swing a meu página, bota pra moer No passinho do choro, quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passinho do choro, quero ver você mexer Swing a meu página, bota pra moer No passinho do choro, quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passinho do choro, quero ver você mexer Swing a meu página, bota pra moer Isso é meu pães, não vivo Minha mulherada, balança, balança, balança Minha mulherada, balança